Se liga rapaziada mais um vídeo para vocês a mulher que olha só que legal acabamos acabou de chegar né eu fui lá buscar que não tinha ontem é eu comprei as lâmpadas porque a gente tá rebaixando aqui em drywall e a gente vai colocar suas luminárias né o letrista falou assim não é muita lâmpada muita lâmpada eu quero bastante lá comprei 20 comprei 10 pode abrir eu comprei 10 grandes e 10 médias eu prefiro que sobre do que falte né e hoje feriadão pessoal feriadão para vocês terem a noção eu fui lá e a o eletro rastro né que é uma referência em em questões de produtos elétricos aqui na nossa cidade tava aberto né eu falei que legal né mano porque ontem o cara falou assim não vem buscar amanhã porque vai chegar amanhã a gente tá sem as unidades aqui também era bastante né sim eu pensei nossa mas amanhã feriado mas daí ficou na cabeça não perguntei para ele se abriu não daí eu comprei pessoal essas lâmpadas aqui ó vou passar bem a as especificações para vocês ela é super branca de embutir vai ficar embutido no drywall ou seja vai ficar muito muito bacana beleza eu gostei muito mano aí lembrando que eu comprei 20 lâmpadas dessa 20 média e 20 grande e daí eu comprei também ou é 20 pequena e 20 média não sei coisa assim mano não sei mas enfim mas são assim mas é que eu não sei se essa é pequena ou se é grande entende esse não essa é pequena e essa é médio ah então aí tá vendo eu tava errado eu tava errado beleza essa é a pequena e essa é a média mas vou passar as especificações para vocês então já anota aí ó deixa eu mostrar aqui para vocês olha só slim led de embutir tem 10 mil e 20 mil e 20 20 lumens beleza então isso daqui é os kelvins tá essa daqui é 6.500 ela super branca né então é essa daqui daí vamos mostrar outra também a outra 6.500 também tá eu acho que a única diferença de uma para outra é a questão do tamanho mesmo tá ó 18 watts a tem mais lumens essa daqui 1.500 e essa grande essa é a média é média 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 então aumenta os lumens também aquela lá é 1.020 daqui é 1.530 a a claridade é a mesma tá 6.500 kelvins né então é isso super branco para ficar bem clarinho beleza então essas são as especificações das lâmpadas eu não sei te dizer sim eu não sei te dizer exatamente quanto eu paguei cada uma a gente deixou a nota lá em casa a nota tá lá em casa então a gente tá sem só que eu gastei 601 reais com todas essas lâmpadas aqui 20 de cada você comprou tem uma coisinha lá que eu não lembro quanto que era 18 reais 18 né e aí eu comprei 100 metros de fio um e meio beleza 100 metros de fio um e meio mas essas lâmpadas aqui mas o negocinho que foi 18 reais custou 601 reais que eu paguei ainda no cartão de crédito que o dinheiro acabou então vai ficar mais ou menos assim pessoal já viu lá no lá no no gesso ou no drywall mesmo embutido então vai ficar uma maior ou menor agora não me pergunte porque comprou menor maior porque não comprou tudo mesmo tamanho enfim eu sempre olho aqueles tetos eu sempre olho aqueles tetos iluminados tem um monte de pequenininho e um monte de grande entendeu então é para intercalar beleza e até que as ligações delas vão ser intercalada então tipo quando tiver funcionando a pequena você dá para desligar as grandes também a média né eu desligo as médias e deixo as pequenas então eu acho que é mais ou menos assim que vai funcionar eu tô esperando o eletricista agora manda mensagem para ele falou que já vai colar aqui né o drywall deixa eu mostrar para vocês fechou tá aqui aí cerveja já mostra cerveja que a cerveja já passamos tudo para cá para o quartinho porque ontem já levaram embora a cervejeira grande que tava aqui branca né deixa eu ver aqui e aí não levar essa daqui ainda mas a gente jogou aqui no canto ó que essa daqui é do Fernando beleza mas tá aqui no canto eles falaram que vai buscar aí mais tarde né então tá essa bagunça aí para a gente organizar e o drywall ele tá assim ó ontem vocês viram que tava né tipo tava tava colocando ainda então já tá amaciado aqui olha só como que tá não foi pintado ainda essa parede aqui ela vai ser toda projetada no 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 grafiato né vai tirar tudo a fazer a textura projetada a gente vai tirar toda essa parte de azulejo aqui vamos arrancar tudo isso aqui tudo 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 vamos reformar o rodapé o cara colocou né aí ó eu já mostrei para vocês mano gostei o vídeo lá né do rodapé olha só que legal aí ele fez o acabamento bonitinho aqui ó eu achei que nem ia fazer mano eu achei que ia passar batida ali debaixo entendeu olha só aí fez o acabamento bonitinho ficou legal bacana só as emendas ali ficou bem grosseira né mas é só um negócio industrial mesmo né mano ficou feio não ficou bom só tem que limpar tá bem sujinho né então ficou assim rapaziada a proteção em granito só que legal até o final lá evita bastante estragar ficou um acabamento legal né tipo a pessoa chega aqui ó pode chutar entende então essa é uma proteção sim a pessoa pode chegar aqui ela chega em barras barras né igual você vai no max lá tem aquela proteção de inox você vê um monte de gente assim ó coloca o pé e tá olhando né isso acontece muito então essas proteções é bom para evitar evitar da pessoa tipo chegar e ficar chutando na cm né e você fala também que ele ficou bem bem feio assim tipo direto no chão e tudo mais com o acabamento ele fica mais enfim mais fino né é quase terminando quase a coisa foi você tá doido já dá para começar nas parelhas aqui ó vai ter todo o acabamento em volta assim não vai ficar esse buraco aqui vai ser sempre pintado né mas primeiro a gente tem que esperar a eletricia chegar aqui para ele distribuir todas essas lâmpadas que a gente acabou de comprar né que eu te mostrei ali que era o objetivo do vídeo aí entendeu então vai ser toda distribuída aqui comenta aí se vai ficar muita lâmpada um em cima da outra mas enfim eu quero um negócio bem clarinho tá ligado então por isso que eu investi em tanta iluminação mas tá nossa eu gosto troço claro claro tá ligado então vai ser tudo cheio aqui intercalado e aqui também se sobrar beleza eu guardo mas eu acho que não vai sobrar não né peguei os 100 metros de fio também já para fazer toda essa instalação de um e-mail beleza mas que o bom tranquilo e vamos seguir as obras né mano acredito que até meados de novembro né hoje é dia 2 o dia 2 quinta-feira dia dois feriadão né eu espero que até meado né até meados aí de de novembro já esteja tudo liberado para fazer essas obras aqui para a gente realmente começar a organizar tudo e começar a trabalhar de verdade né vou mostrar para você tá bem sujinha as coisas olha só como que a câmera fria tá olha só tá fazendo de gelo agora quando ela faz de gelo ela liga aqui ó olha só tá vendo isso aqui fica ligado e isso aqui fica ligado quando tá fazendo de gelo liga essas duas né e agora eu abri a porta ela foi para 0.3 ela tá rodando em três e meio aqui três a três e meio ela tá rodando tá então quando ela tá fazendo de gelo ela cai bastante mesmo que tem muita mercadoria ali que a massa não tá 100% gelada né então é dessa forma só que ela recuperar a hora que ela ligar o motor ela precisa fazer o de gelo rapidinho a hora que ela ligar o motor ela já baixa para três ali e tá trincando arrebentando já foi testado os produtos né chegou quase congelar os bagulhos pessoal pergunta bastante mas não vai congelar o repetirante junto com a cerveja cara ontem a gente colocou menos quatro mas menos quatro fica no sensor aqui atrás da evaporadora aqui na frente vai tá muito mais gelado tá ligado então congelou só um H2O né mas a casa H2O ficou ali eu só baixei para três e o pau torou três três e meio alguma coisa assim mas porque tava muito frio não tava abrindo a geladeira entende então isso aqui a gente vai aprendendo né e provavelmente não vai ficar só na temperatura o dia que tiver muito quente muita abertura de porta a gente vai jogar ali menos cinco e o bom dela é que não é como as cervejeiras né que você aperta o botão vai para zero grau menos dois menos quatro menos seis não aqui você regulou ela quer ver deixa eu só apertar para vocês aqui olha só coloquei para três mas só que você coloca menos 3.1 opa baixando menos 3.1 menos 3.2 menos 3.3 ou seja você pode né e escalando de uma forma muito interessante mas como hoje tá embaçado o dia eu vou deixar menos três mesmo beleza daí você aperta o sete aqui ela balançou ajustou pautorou e já era eita apareceu menos oito ali é esse bagulho tá rapaz tá errado isso aí eu tô aprendendo a mexer com ela ainda enfim também tá zero menos 0.3 positivo tá porque ela tá fazendo de gelo mas enfim a gente vai aprendendo aqui vai passando para vocês também vai ter muito 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 vídeo né a gente tá testando com os clientes também perguntando se realmente tá gelado ontem eu tomei uma cerveja de lima do céu mano chegou a doer o meu implante você tá doido então é isso pessoal rapaziada ficando por aqui forte abraço para vocês me segue no instagram é kawaii distribuidora máquina da tom olha só máquina para você que tá começando tem que aceitar cartão de débito e crédito não tem jeito você não aceitar cartões né então aceita todos os seus cartões aí aceita não tem problema aqui fazer o que né aceita todos os cartões na sua loja tá e através do nosso link já tem um cupom embutido nosso link você entrou dependendo a máquina aí você vai ganhar de 40 a 95 reais de desconto né no cupomzão top aí porque somos parceiros oficiais deles tá então aproveita melhor taxa de entrada não tem melhor beleza então aproveita porque mano o preço tá muito bom não tem mensalidade não tem aluguel não tem nada você ganha chip com internet gratuita você ganha bobinas para o resto da vida suporte enfim aí só internet né mano pô você não precisa de wi-fi não precisa de nada motoboy pega vai lá cobrar do seu cliente você faz um delivery né então você não precisa se preocupar com internet sempre vai ser de graça falando em delivery tá aqui ó pdv kawaii completasso esse aqui é uma das telas né temos três telas em uma tá então aqui ó previsão delivery né do nosso pdv kawaii né temos fazer algumas alterações aqui ainda vamos fazer implementações tudo mais só que tá tudo funcionando temos também o dex né que você tem mesa aí no no local você dá para fazer consumo local também ou tem um espetinho alguma coisa né o dex ali aqui e isso a mesa aqui beleza para você cobrar ali abre as mesas tudo mais enfim mano bem tecnológico mesmo tá aí tem também o nosso pdv principal que é venda de balcão né isso aí você não pode ficar sem de jeito nenhum por mais que o negócio seja pequeno você tem que ter um administrador tá um 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 gestor né esse aqui é um gestor tudo que você faz tá registrado aqui você sabe o quanto você vendeu no dia no mês enfim a data que você quiser puxar e você também sabe o seu lucro bruto e também lucro líquido né tirando já taxa de máquina e tudo mais que essa taxa aqui é insignificativa é insignificante essa taxinha ali é pequenininha mas você tem que saber se tirou ali 088 por cento de cada venda passada no débito no creche você tem que descontar e o sistema já desconta automaticamente para você saber exatamente o quanto você tá ganhando e a partir disso você desconta aí as suas despesas fixas variáveis da sua loja né e o que sobrar é lucro aí para você tirar férias pautório né coisa boa é isso rapaziada ficando por aqui o vídeo já ficou grande né aí também temos dispensas de todos os modelos somos fornecedores oficiais também tá e o site né confiável para você comprar é o nosso site o site da kawaii distribuidora que a kawaii store.com tá aqui na descrição desse vídeo também aproveita todos os modelos enviamos para todo o brasil frete gratuito site daqui mas é esse site aqui pessoal kawaii store.com outro não entra tá isso aqui é o único oficial da loja kawaii então temos tudo de reposição vamos colocar borracha para reposição também assim essa é a única empresa aqui que tem peças de reposição para o seu reposição também é a gente beleza então fechou eu tirei isso aqui ontem colocar de novo aí não tá mais pronto tentei arrancar a bandeira mas não saiu enfim rapaziada dá uma mas olha só serve qualquer litro aqui tá só o red label só o red label que ele é um pouco excluído acabou que ele é um pouquinho mais fina mas dá para você colocar também mas não dá para encaixar tudo né mas o resto aí ó é tudo padrãozão e o pau tora fechou caneco então até o próximo vídeo tô com fome o que é 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 o que